Caxias sediou nesta quinta-feira, no Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, o 11º Congresso Estadual de Profissionais do Maranhão, com o tema Desenvolvimento Nacional, com Implementação de Políticas Públicas para Engenharia, Agronomia e Geossciências. O encontro foi realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão e consistiu em um fórum organizado pelo Conselho no âmbito da sua jurisdição em parceria com entidades de classe e instituições de ensino superior. O 11º encontro de profissionais estadual se dá para que a gente possa colher propostas dos profissionais da localidade para poder levar para o encontro nacional, que vai se dar em outubro, na cidade de Goiânia. Então, com esse encontro aqui, a gente quer que os profissionais venham, dêem a sua contribuição para a melhoria do nosso sistema, com fé a creia mútua. O objetivo da realização foi discutir e propor políticas, estratégias e programas de atuação visando fortalecer o sistema com fé a creia, no desenvolvimento nacional, propiciando maior integração com a sociedade e entidades governamentais, além de mobilizar e ampliar a participação dos profissionais da engenharia e agronomia na jurisdição do CREA, além de discutir os temas aprovados no plenário para que seja levado ao 11º Congresso Nacional de Profissionais, que vai acontecer em outubro, em Goiânia. O evento ocorreu em Caxias, após passar pelas inspetorias de Açailândia, Imperatriz e Balsas, depois de Caxias, o encontro também será realizado em Santa Inês, Chapadinha e São Luís. Como o CREA é nossa entidade representativa, então é sempre importante ela escutar o profissional, já que ela é exatamente a voz do profissional, para ver os gargalos, os questionamentos e cada vez mais ela absorver isso para melhorar a vida do profissional. Porque ela depende do profissional, ela é o que o profissional sente. Então eu acho que cada vez que houver esse tipo de discussão, esse tipo de levantar problemas, eu acho importante para o CREA e principalmente para o profissional. A engenharia é o que impulsiona qualquer evolução de uma sociedade. E ela precisa ser organizada, esse movimento tem que ser organizado, ele não pode ser apenas espontâneo. Então, para ele ter mais eficiência, porque a própria engenharia apresa isso, não é só resolver os problemas, mas ter a solução com eficiência. E o Conselho tem esse foco, além de proteger a sociedade, construir ferramentas, não só tecnológicas, mas também burocráticas que possam fazer, promover essa organização social com a engenharia.